Este não é um programa como aqueles que você está habituado a assistir. Ele não tem um começo, um meio e um fim. É como se fossem peças soltas que a gente vai juntando. Não fazem um sentido, não tem uma história. Ele começa quando você começa a assisti-lo. E ao sabor do acaso, ele vai se modificando, tomando outra forma, ganhando outro sentido, como se fosse um móbile. O que é 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 do Científico? Era um grande amigo. Grande amigo. Ele era um escritor, nós nos conhecemos no colégio, ele estava no terceiro científico, eu estava no primeiro clássico. Estudávamos à noite no colégio da Dóis de São Paulo. E saímos, depois da aula, ou mesmo no intervalo, íamos para a cidade, íamos ver os filmes do Cinema Novo, Os filmes da novela Vague Ficávamos debruçados No viaduto do chá Falando da vida Ele foi uma pessoa vital para mim Porque ele me ensinou aquilo que era bom Eu sempre fui muito sensível Eu sabia intuitivamente Mas por outro lado As minhas leituras eram muito caóticas Eu lia de tudo Eu lia de Cassandra Rios a Sartre Eu lia assim Eu lia Pitigrilha Ninguém mais lembra quem foi Pitigrilha Ele foi um autor Muito conhecido Era um best-seller nos anos 50 Acho que 40 também Eu lia tudo o que caiu na minha mão Ah, esqueci Não lembro mais Não lembro mais Não lembro Eu lia muito Marcos Rei também Lia François Sagan Todo mundo lia François Sagan na época Mas na verdade o Décio me ensinou Que eu deveria começar a ler Os grandes poetas Os grandes poetas no caso seriam Fernando Pessoa Carlos Maldi Andrade Manuel Bandeira Cesar O Verde Os grandes escritores Foi ele que me apresentou A Simone de Beauvoir Eu fui assim formada Digamos conceitualmente Pela Simone de Beauvoir Eu li todas as memórias dela Tenho todos os livros dela Sou muito grata ao Décio O Décio realmente foi Sabe, é uma pessoa assim De vez em quando a gente cruza Com algumas pessoas Que nos apontam caminhos Que são decisivas Que são divisores de águas Na nossa vida O Décio foi um divisor de águas Na minha vida Ele foi importantíssimo E Depois nos perdemos de vista Ele seguiu Ele era Sujeito assim De uma capacidade De uma inteligência De um ecletismo extraordinário Porque ele era arquiteto Pintor Artista plástico Foi publicitário Foi jornalista Foi cineasta Com filmes premiados Um poeta extraordinário Nós nos perdemos Eu fui trabalhar na Abril Ele também foi trabalhar na Abril Mas em setores Diferentes Distintos Nos cruzamos Por volta de 78, 79 Nos cruzamos E Ele A gente começou a se estabelecer A gente se ligava Ele ligava para mim De vez em quando Mas ele morreu em 1992 Quando ele morreu Eu senti muita necessidade De falar sobre a nossa geração Sobre aqueles anos De Sei lá As nossas esperanças Embora o Décio fosse anarquista demais Para Ele não se engajava De forma alguma Com o pessoal mais político Daquela geração Mas eu senti muita necessidade De falar sobre tudo isso Falar dele principalmente Então eu transformei No protagonista De Aos meus amigos Que começa exatamente Com a morte dele Você passaria a noite Hoje comigo Sem sexo Só abraçá-lo Você quer me dizer Finalmente O que está acontecendo? Eu não tenho tempo de vida Ai, Senhor E tua estreia no mercado editorial Ai foi 65 Em 65 Eu terminei um livro Que eu achei Que estava pronto Para ser publicado Era um livro de contos Até então Eu tinha escrito Quatro romances E os quatro Eram muito ruins Eu dava para amigos Para ler Eu dei um Para o Antônio Cândido E o Antônio Cândido Dizia Se desfaça disso Meu filho Porque Você ainda não está pronto Preparado Ai Joguei fora os quatro E um dia Eu terminei um livro de contos Que se chamava Depois do Sol Se chama ainda Que eram todos contos Sobre a noite paulistana Tudo, tudo, tudo Se passava nas boates Nos inferninhos Da Praça Roosevelt Na Avenida São João Na Avenida Ipiranga Na Salada Paulista No Teatro Oficina No Teatro de Arena Enfim E eu não tinha título E quem me deu o título Foi o Roberto Freire O psicanalista E autor também De peças teatrais Gente como a gente E o Roberto falou Olha, todos os contos Se passam à noite Depois do Sol E ficou depois do Sol Treze editoras Recusaram o livro Treze Eu mandei para treze editoras E era caro Porque você tinha que mandar A datilografar E a datilografia Só conseguia fazer Três cópias boas Com carbono Então eu paguei Várias vezes E as editoras Só mandavam uma carta Dizendo Não interessa Finalmente O Caio Graco Na história Brasiliense Aceitou Publicou Outubro de 65 Foi como eu entrei Na literatura E o primeiro autógrafo Que eu dei Na minha vida Foi para Cacilda Becker Depois veio Bebel Que a cidade comeu Que foi meu primeiro romance E o Bebel Enquanto ainda Original Foi lido Pelo Morris Capovila Que imediatamente Já roteirizou E tinha Conseguido dinheiro De modo que Quando o livro saiu O filme saiu junto Então era Bebel Garota Propaganda Bebel Que a cidade comeu Que se chamou Bebel Garota Propaganda No cinema E nesse filme Tinha assim Minucarta Paulo José Maurício Duvalli Tinha um elenco Incrível Joana Font Tinha um elenco Incrível Todo mundo trabalhando De graça Tinha essa coisa De humanidade As coisas assim Não eram estrelas ainda Mas eram pessoas De talento Que mais que você quer Hein Bernardo? Te entrevistar Só isso Entrevistar Você parece Passarinho Fora da gaiola Dentro da gaiola Isso sim E sem saída Guimarães Parece incrível É até pretencioso É até incompreensível Mas foi o primeiro livro Que eu li Em língua portuguesa Foi um amigo Que me deu Duvidando Sabe Ajudava Você esteve com ele Esteve com ele Ele era ministro das fronteiras No Itamaraty do Rio Naquela época Você podia Você era recebida Pelas pessoas Com mais facilidade Que hoje em dia Não? É Onde o Guimarães morava? Ele morava Eu acho que Eu acho que o posto 6 No fim da Copacabana E me lembro Que a dona Arací Me diz assim Me levou uma vez Que o Guimarães tinha morrido Uma vez Visitei ela E me levou Num pequeno quarto Entre você Você via uma fresta Você via o mar E atrás As montanhas Então ele diz assim Aqui Que o Rosa Escreveu O Grande Sertão Aí ele diz assim Mas várias vezes Por noite Eu vim trocar O pijama dele Porque ele Disse que tivesse Recebido isso Então era Era um momento Eu acho que Certas obras Vêm de outros lugares Não? Que ótimo Vêm de outros lugares